Uma nova governador Celso Ramos está nascendo. Um mundo de oportunidades para você e sua família. Toda a qualidade de vida de um bairro planejado em uma das regiões mais belas da grande Florianópolis. Sejam bem-vindos a uma nova cidade. Um lugar projetado para oferecer conforto, tranquilidade e lazer em uma localização estratégica. Situado ao lado da BR-101, o loteamento Nova Governador Celso Ramos oferece áreas para uso residencial, comercial e industrial. Conta com potencial construtivo de até seis pavimentos, ruas asfaltadas, avenida com ciclofaixa, bosque com pista de caminhada, redes de água, esgoto e energia elétrica, além de áreas reservadas para utilidade pública. Possui pórtico de entrada, base de monitoramento da Polícia Militar, informações turísticas e espaços destinados para a instalação de secretarias municipais e outros órgãos públicos. Nova Governador também oferece contato com a natureza, onde você encontra ampla área de vegetação nativa e acesso fácil para as belas praias da região. São mais de 1.400 lotes em um empreendimento cuidadosamente planejado. Uma ótima oportunidade de investimento, seja para morar ou instalar novos negócios. Um lugar para você construir seu futuro. visite nosso plantão de vendas no local e se surpreenda com o loteamento Nova Governador Celso Ramos. Um empreendimento com a qualidade da Construtora Lox, empresa do Grupo CETEC. Um empreendimento com o loteamento Nova Governador Celso Ramos. O que é isso?